Mas enfim, rapaziada, vamos lá, velho, continuar nossa sériezinha aqui jogando com todos os heróis, dessa vez o herói escolhido é o Baratis, e eu já vou dar um spoiler pra vocês, o próximo herói depois do Baratis vai ser o Baxiazão da Massa, cara, então, só dá ali, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, quem quiser ver os emblemas é esse, tô jogando truzinho aqui na ranqueada, tô junto com o Xoto e o amigo do Xoto, que é o, acredito que seja o Salomão, não sei quem é, mas, enfim, só dá ali, eu falo que não sei quem é em quesito, não sei qual o personagem, tá, não a pessoa. Então bora lá, amigões, bem-vindos ao Mobile Legends, eu vou tá fazendo o Baratão na XP mesmo, que isso, moleque? Caraca, eu nunca tinha visto essa animação da Eritão, não, mano, tá doido. Vamos lá, vou tá contra quem, contra a Freya, contra a Teriz, e? Ah, a Teriz lá, o Roaming lá, velho, né, só fazer. Saco, mano, não sei se dá pra invadir ou não, vou tá contra a Freya, então, beleza. Nossa, a Freya é tão divertida, né, ainda tive um Inspirar pra ajudar, que maravilha. O que que pode dar errado, né? O que que pode dar errado? Bora, Détano, faz alguma coisa, xinga a mãe dela. Merda, tá bom, tá bom, tomou estuntinha. Tanto com esse flu dela, velho. Vai, Freya. Ué, Freya, se eu jogar, por favor, Freya, por favor, se eu jogar. Ok. E aí, Arizinha, beleza? Opa, não, mandei mensagem errada. Quer avisar que as inimigas desapareceram. Então, vem, então. Ela tem um XP ao meta, filho. Não é legal, garoto. Vem, 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 confia no seu dano, confia. Ah, não, eu vou murchar. Caraca, barata, mano, agora eu preciso parar pra prestar atenção, mano. Mano, eu peguei nível 4, ela toma, hein. Eu peguei nível... Olha que ela vai pegar nível 4 também, velho. Então. Nossa senhora, mobília. Toma. Soladinho BR, meu parceiro. Paratão da galera, tá maluco? Vou puxar pra cá, beleza. Vou começar com uma chave de guerra mesmo, em fé. E aí, Nielzinho, meu lindo, como você tá? Eu sou o tank, mas porra, bicho. Boa, 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 garantido, tá bom. Foda que eu tô sem mana, velho. Não vejo o que dá pra fazer aqui, né? E aí, Leonardo, beleza, velho? Eu tô na paz, e você, como você tá? Se tá bom? Meu douradinho, ela pegou meu douradinho. Quero usar o meu flash pra ela. Não queria, mano, não queria mais. Não queria mais. Tá bom, Fio, olha aí, rapaziada. Tem que ser sangue frio, velho. Tem que ser sangue frio. Oi, é, que ser o irresponsável. Seu irresponsável. Agora não vai precisar de mais um pra fechar a PT, velho. Tava chamando você pra fechar a PT. Eu, você, o Xoto, o amigo do Xoto, e nós arrumamos mais um, velho. Pézinha, toma, hein? Acha que joga o Bangas. Aí ela, a tadinha. Ô, 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 ô. Isso aí é coisa do governo, hein? Isso aí é coisa do governo do Bangas, hein? Que? Que? Ah, não, cara. Que mentira, velho. É doido, velho. Ó, ô, ô, que herói legal? Ó, ô, que herói legal essa tal de Freya, né, velho? Caraca, mano. Vai entender. Pera lá, apaga só. Vai demorou, então. Vai, Econ, vai, Kanute. Não é legal, velho. Não é legal. Não, é a Freya divertida demais, cara. Vixi, mano. Ó, 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 a Boqueta. Ó a Boqueta começar entrando. Boa, boa, boa. Nossa, e agora? É agora que eu mostro o meu nome é size. Aí os três espumadinhos. Eita, cara. Tapimba. Bora, bora. Eu fico atendido no time. Vixi. O que aconteceu aqui, moleque? Não entendi. Foi nada. Não se engano. Tá bom, mataram. Vamos lá, vamos. Eu vou fazer o domínio mesmo pra tankar essa Freya. Um de farm? Tá bom? Não? Tá ruim? Sim. E um flash tem um ult, mano. E tem um sonho também. Um flash, mano. Eu peguei assistente. Tá bom. Merda. Ele usou flash. Bom, tá bom. Tá bom. Dá pra tirar o head dele, mano. Satanás. A Freya no mídia. A Freya no mídia. Eu estou indo. Caramba, filha da mãe. Isso do levando, velho. Agora ainda vai conseguir. Oh, socorro. Puxei ela. Boa, boa, boa. Tá bom. Será que eu estou com assistência, moleque? Tá bom. Recorre? Tá bom. Ó, mano. Sai do mobília. Não tem medo de nada, não, filho. Não tem medo, não, hein? Tem medo, não. Vem aqui, velho. Vem aqui, velho. Vem aqui, meu amigão. Vem aqui, senhor. Caraca, velho. Vigou minha ult. Que merda. Merda, maicão. Ah, eu vou murchar. Eu vou murchar. Meu Deus do céu. Ele só tem ossos grandes. Ah, eu vou murchar mesmo. Levar aquele potinho. Cartaruga aqui, velho. Cartaruga, ó. Tem blue. Fazer NPC, manda milão aí no pique, você vai ver. Eu vou falar mil vezes. Obrigado pelo mil. Ah, velho. Foda a estrela aí, mano. Foda a estrela aí embaixo. Esqueça do seu time. Ganha do seu time. Esqueça do seu time. Fica de volta. Boa, boa. Boa, boa. Agora o time jogou bangas, velho. Agora o time jogou bangas. Obrigado, velho. O melhor do seu amigo. Toquei. Eles dizem que eu sou mercenário. Mas Detona aqui não é. Detona! Ah. Pô, velho. Esse dinossaurinho. Detona. Não é justo. Ele só tem ossos grandes. Ah, não. Que merda, velho. O seu time destruiu uma torre. Corra rápido. Enxale. Neutralizado. Correu. Correu por quê? Porque tem medo, velho. Foi porque tem medo. Mas antes de eu tirar isso aqui, velho. Tô ficando muito sem mana, velho. Ah, sai. Sai. Pensei que meu time tava vindo aqui, velho. Obrigado. Ninguém aqui. Eu tô murchando. Eu tô murchando, Deton. Eu não tô murchando. Minhas regras. Só peguei esse blue. Oi, que merda, velho. Ok, ok, ok. Vocês dois smite. Me solta, moleque. Ai, tira que eu vou cagar. Mas essa boca não é legal, garotinho. Toma, baratão acelerado, dane-se. Esse Lorde aqui dá pra eu puxar lane, né, velho. Tá muito mal puxar lane, tá muito mal puxado. Tá, se posso meter um membro aí no chat? Sinta-se à vontade, meu parceiro. Aí chat, ele pode meter um membro aí, velho. Aí, ó, vai, vamos ver se não vai ser o surto que vai ganhar um membro. Mano, você tá tancando, tem que tancar. Você tem esse pedaceste aqui. Então, gente. Olha. , deixa o Hugo daí. Tá, deixa o Hugo. wir odiando, mas o fundamental despeiu do Agro. É, v coca Olympic. Então, pra ajudar uma do ar, vc… rs. É isso que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus Andando masculino é um vadeiro, né Chegando pra fazer Pega Peguei, peguei, peguei Bora, time fé Ai, que merda, errei, velho Eu errei o alvo, gata bimba Vamos lá, rapaziada Ei, Alexandre, beleza? Ó, o pai já nasceu estacadão, velho Muito bom Eu vim estacando assim Deixa minion, deixa minion, deixa minion Deixa minion Eu vou murchar, deixa minion Caramba, velho Parece que o pai murcha, parece que eu murchei Aí ele deu a 2km por hora Peguei, pô Pelo menos uma, né Pelo menos uma, né, movida Ok, ok Que merda, que merda Não me solta, cara Não me solta Tem dois filhos pra cria que me é meu Boa, boa, torre levada Bora, rapaziada Sem medo, velho Sem medo, só pouca torre Tinha fácil, era bot contra Já começou a partida Loco, meuzinho Muito obrigado a te dar no membro aí, velho God demais Logo pro Gustavo, né God Tá bom, tá bom Por enquanto na CMD10 tá linda, velho Ah, peguei prata Que isso O pai tancou igual o torno Bom, é o Bangas A galera não tem jeito, né, velho Beleza Tchau 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 Tchau